De volta no quarto e último bloco com o Mestre Cuco. Mestre, infelizmente, nosso pobre país, digo pobre porque ele é totalmente influenciado por tudo que a telinha resolve mostrar. Se hoje uma atriz resolve usar uma mini saia na novela, ela não usa aquilo na casa, mas todo mundo resolve usar e mostrar aquela roupinha ridícula e assim vai. Boa parte dos nossos cidadãos comuns, brasileiros, de todas as idades e classes sociais, hoje em dia sabem quem são Minotauro ou Anderson da Silva. Mas quantos desses sabem quem foi, por exemplo, o Mestre João Pequeno? Ou ainda Zumbido Palmares? Ou Clementina de Jesus? Assim como tantos e tantos outros personagens da nossa cultura popular e heróis que deram dignidade à história do nosso país. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. É muito interessante essa colocação, porque eles são os ícones da nossa cultura e são nossas referências. E foram pessoas simples, humildes, da classe pobre, que tiveram sua dignidade, sua honestidade, superaram todas as dificuldades e conseguiram ter uma expressão dentro da nossa cultura. Que, infelizmente, nós temos um caso, por exemplo, que não foi citado aí, mas ele é o Mestre de João Grande, de João Pequeno, que é o Mestre Pastinha. Morreu com 90 anos lá na Bahia, mas num quartinho embolorado, e esquecido pela história. E era amigo de Jorge Amado, de Caribé, e Mestre Bimba, que também deixou a Bahia por questões financeiras e foi morar em Goiás, e no fim quebrou, dando mal, e aí acabou morrendo por depressão. Então, a gente percebe assim, que muitos desses pessoal aí que a gente está falando é da classe média, e eles estão focando em outra coisa. E nós, infelizmente, que buscamos referência na nossa própria cultura, na nossa própria identidade, para estar focando no jovem de hoje, é ignorado, quer dizer, é morrido a míngua. É muito interessante o que você está falando, porque eu andei um pouco pelo interior da Bahia e vi muita coisa folclórica, principalmente da capoeira. E também andei pelo interior de Pernambuco, e lá pelo lado de Caruaru, enfim, daqueles lados lá. E você vê ainda as pessoas em terreiros mesmo, terreiros que eu digo, não terreiros, porque quando a gente fala em terreiro, as pessoas já falam terreiro de Umbanda ou de Candomblé. Não, em terreiro, em chão batido mesmo, praticando a cultura dentro da minha área. Eu pesquiso também muito a cultura e gosto de pesquisar a cultura brasileira. E aí eu fico pensando quando é que nós vamos ter um investimento sobre esse olhar, sobre esse nosso povo, sobre tudo isso que está acontecendo e que tem uma referência e que o país tem uma riqueza nisso. Agora está sendo reprisada uma novela de Jorge Amado. Então, esse ano está se começando a pensar em Jorge Amado, porque é 100 anos de Jorge Amado, mas também é 100 anos de Nelson Rodrigues. E aí estão fazendo uma mistura por aí. E eu estou vendo que estão começando a ter um olhar um pouco mais para as coisas lá do Nordeste, o que eu acho fantástico, porque a riqueza que nós encontramos ali no Maranhão, encontramos em Pernambuco, encontramos no Amazonas. Eu acho São Paulo maravilhoso, mas São Paulo é uma metrópole e é a capital do trabalho. E quando a gente vai subindo ali, passando o Rio de Janeiro, já pegando Vitória e vai parando, enfim, vai subindo, você vai encontrando uma riqueza imensa. E aí, Mestre Cuco, eu queria entender, e que o senhor também colocasse para a gente, para o Mestre Cuco, se existe uma política, um fortalecimento investimento em cima da cultura brasileira. Porque eu vejo que existe um investimento, sim, na cultura indígena. Que as pessoas falam que não, mas a cultura indígena é preservada, se preserva o espaço deles, enfim. Mas existe essa preocupação de não só tombar o patrimônio histórico, cultural, digamos assim, mas tombar também o patrimônio histórico de ação. Ou seja, da capoeira, ou do próprio candomblé, ou da própria umbanda, enfim. Hoje, a gente percebe que avançou um pouco nessa questão. Existem alguns projetos, por exemplo, a Lei Rouanet, que vem do governo, só que ainda está muito burocrático. Quer dizer, para você fazer um negócio, você tem que arrumar um especialista, e, às vezes, você não tem nem o acesso para você ver como funciona todo esse mecanismo. Nós mesmos estávamos fazendo uma da Petrobras agora, de um milhão. Perua, é um negócio grande, porque a Petrobras também faz isso daí. E aí as pessoas vão falar assim, mas um milhão é muito dinheiro. Muito dinheiro para quem vai pesquisar. Mas, para colocar uma pessoa dançando no meio do palco lá, que já tem um salário contratado, não é dinheiro. Não, porque migalhinhas, essas coisinhas ali, você passa uma geração, passa outra, e não acontece absolutamente nada. E a gente percebe assim, não toda cidade, mas tem cidade que os próprios administradores, prefeitos, secretariados, estão totalmente despreparados. Existe a lei, mas tem que alguém buscar essa lei, buscar esse recurso. Então, isso daí seria interessante se houvesse uma comissão, por exemplo, para cada cidade, para que possa ir em Brasília atrás dessas verbas aí. Tem essa do Quilombo dos Palmares também, da Fundação Palmares também, que é uma ONG muito grande também, que eles repassam verba. Mas fica só no plano do papel. É muito papel, muita burocracia. Então, na hora... E outra, de repente, você está lidando com pessoas simples. Pessoas simples não dá. E quando você coloca um cara entendido, ele te rouba ainda. Ele usa você, pega e fala, liberou oitoto aí. O cara sai com toda a grana do outro lado. É absurdo. Então, é muita corrupção, muita falta de vontade. Mas a gente não desacredita. A gente tem fé e a gente vai ter uma buscação alternativa. Porque a gente também vem de uma situação que eu venho aprendendo. Eu estou com quase 50 anos de idade. Quer dizer, eu vou ter que tentar aprender alguma coisa, mas já não vai ficar para a minha geração. Já tem que pegar a outra geração para mim. É assim que vai funcionando. Como os mestres que vieram antes de mim, também tiveram uma história, morreram na miséria, mas deixaram uma coisa legal porque outra dessa continuação. Estivemos aqui com o mestre Cuco, um jovem que luta por um ideal, que tem no sangue a capoeira, que pensa em deixar coisas para gerações e gerações, e está deixando. É um pesquisador nato e luta para que essa pesquisa avance. Já desbravou fronteiras, já tem alunos, são alunos, São alunos. Em outros países. E esperamos, mestre Cuco, sucesso e que a sua arte ainda seja muito reconhecida, porque já está sendo reconhecida, mas que ela seja mais reconhecida ainda. E foi um prazer imenso tê-lo aqui. Eu agradeço muito a oportunidade aí. Obrigado. Obrigado. Fiquem agora com um gostinho da apresentação de capoeira do Grupo Mundo Inteiro, do mestre Cuco. Música 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 Venha viajar com o Júnior Mosco. Música Música Panamá e Orlando passando pela Disney. Música 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 Trajeto Turismo, o caminho mais curto para a sua viagem. Música Música Para mais informações, ligue 323-3233-0259. Música Finax 2012, Feira Nacional de Calçados de Sorocaba. As melhores promoções de todo o Brasil, agora pertinho de você. Tudo a preço de fábrica, calçados para toda a família, inclusive para o papai. Vem de Itavu 2046 e Shopping Panorâmico. Programa Júnior Mosco revela, oferecimento, Trajeto Turismo.